Fala galera do Nardo Gás, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo o que? Vamos estar mexendo no rangião Hoje a gente vai estar fazendo uma modificação das que eu mais gostaria de fazer nela Porque mano é muito da hora do jeito que fica Mas a gente vai fazer essa parte da modificação e depois nós vamos mexer nisso Como vocês viram no título a gente vai estar trocando as lanternas delas E o que eu falo em mexer na lanterna depois? Ela vem muito vermelhona A gente quando compra tem duas opções Tem como comprar aquela toda fumê e a toda vermelha Só que a fumê eu acho muito fumê Ainda mais que meio que some na cor do carro E a vermelha eu acho que ela fica muito vermelha Aí depois eu quero dar um verniz fumê por cima dela E fazer a bordinha da lanterna escura, preta Que aí dá um toquezinho diferente Acho que fica bem da hora Agora vamos mostrar aqui para vocês como a gente vai estar fazendo a instalação E também o resultado do antes e do depois Ranjão Vocês já viram os vídeos a gente colocando os pneus Já viram os vídeos a gente colocando os espaçadores Ó, a roda ficou um pouquinho para fora Muito louco, ficou muito brutona Também tiramos o estribo E agora o próximo upgrade vai ser as lanternas Vai sair com essas lanternas muito sem graça Tem nada de LED Muito original Igual as lanternas que vinham naquelas rangers 2012 das primeiras Agora a gente vai fazer isso Porque meu pai fez esse favor aqui Quebrou a lanterna Ué, já que quebrou Então é o jeito de colocar a de LED logo Graças a Deus eu ainda não tinha colocado a lanterna Porque eu estava doido para colocar Aí ele quebrou Aproveitei e comprei Para colocar as lanternas novas de LED Muito louca Ó, as lanternas estão aqui Eu já até abri elas Mas guardei de novo Eu ainda não tinha colocado Vou tirar elas aqui Já mostro para vocês Ah, inclusive, ó Esse upgrade que eu comprei aqui para a garagem Agora sim Ah, para deitar com o nós A de mentira E a de verdade Ó, está aqui As lanterninhas Coisa linda, meu Deus Vou ver como é que faz para desmantar essa outra Não sei se elas são plug and play Acredito que sejam Eu não sei se tem que fazer alguma modificação Para funcionar Aquela parada que quando tu liga Ela vai carregando Maravilha Música Música Mas olha isso Ó, a fiação não tem plug Aqui em cima, ela vai lá pra baixo Deixar encaixado aqui Pra vocês entenderem Aqui pra baixo pra procurar, né Aí a fiação desce de lá Tem uma trava aqui Outra aqui, ela sobe E encaixa aqui Tá vendo? É muito chatinho, normalmente é mais tranquilo Ó, esse lado aqui eu não tirei Tá aqui, ó O plug vem, chicote Amarra aqui, amarrar lá E sobe Seria mais fácil deixar um plug lá em cima, bicho Tô tirando Pra poder colocar outra Porque normalmente é só tirar a lanterna aqui Aí você já tem o plug aqui em cima Não é lá embaixo Cheio de trava e tudo Só pra dificultar Aí ó, coloquei um lado Olha a diferença E essa aqui ainda tá quebrada, né A diferença é absurda Isso é louco Muito top Agora é só terminar o outro lado Aí vamos filmar o resultado final pra vocês Pronto, esse aqui é o resultado final Mas olha isso Que louco Pera aí Deixa eu botar de novo aqui Ó Vai carregando É muito top E ó Pisca Agora fica assim Ele carrega pra baixo Ambos os lados Agora como eu tinha falado No começo do vídeo O que eu quero fazer É escurecer essa parte da borda Tá vendo que ela tem tipo uma linha Ó Essa parte aqui eu quero escurecer Tipo fazer preto E a lanterna dá um fumê de leve Pra quebrar um pouco esse vermelhão Quebrar isso aqui também Né Que fica muito brancão Só que não ficar Aquele fumê Muito fumê Entendeu? Que fica praticamente da cor do carro Que eu ainda quero que tenha um destaque Aí Aí mais pra frente Vai ser feito Chrome Delete A gente vai fazer algumas modificações Tipo Não vai ser tudo preto Algumas partes vão ser da cor do carro Vamos pintar a roda de preto Eu ia fazer Aquele Black Chrome Só que ele não fica tão resistente E pro nosso uso O ideal é a tinta mais resistente possível Que seria no Black Piano Aí vai fazer Tipo Chrome Delete ali também Tipo Vai mudar bastante coisa ainda no carro Mais pra frente Vamos colocar grade também Vai ficar um projetinho simples Porém De muito bom gosto Isso aí galera Hoje foi mais um vídeo De um projeto Nardo Garage Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês curtam Né Esse estilo de vídeo Que vai vir vários pela frente Com modificação em carro Tanto na Ranger Quanto no Fiesta Quanto no Camaro No Dimini Os carros que eu tiver pra mexer A gente vai estar filmando E vamos estar postando aqui pra vocês Mas comenta aí embaixo O que vocês acharam Comenta os vídeos Que vocês querem ver Como eu já postei também Na verdade eu ainda não postei Rodei com ela na Duna Mas vai sair vídeo dele Na verdade Na hora que esse vídeo Tá saindo aqui Acho que já vai ter soltado Mas vídeos como esse Que vocês queiram de aventura e tal Manda aí Que a gente pode estar fazendo também Fazer um conteúdo diferente Isso aí Espero que vocês tenham curtido Já deixa o like Inscreve no canal Aperta no sininho Que já ajuda bastante A estar chegando o vídeo pra vocês E me ajuda bastante A crescer também Então valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Falou